Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Graças a Deus! Hoje, segunda-feira, que essa semana seja cheia de paz, de amor para você e toda a sua família, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Na segunda-feira, aulinha é de quê? De linguagem ou português, não é isso? A semana passada a gente viu a nova letrinha, não foi? Vamos rever de novo. Quem lembra o nome dessa letrinha? H. Muito bem! A letrinha H, né? A tia já colocou aqui, ó. Várias coisas com a letra H, não é isso? Vocês lembram, né? Hipopótamo, hambúrguer, ruque, homem e helicóptero. Aí, tia, foi o que foi que tia fez, ó. Pega mosca, mata mosca, tá vendo? O nome disso é mata mosca. Só que hoje, eu trouxe umas florzinhas, ó. Cada florzinha dessa tem uma familhinha, a familhinha da letra H, tá bom? Tia vai pegar e vai perguntar para vocês. Presta atenção, tá bom? Vamos lá? Vou pegar essa que tá aqui. Ah, olha só! Essa daqui é qual? H. A. Lembra que o som, que o H não tem som, não é isso? Então, H. A. Qual a figura, uma dessas figuras aqui que tia colocou, que começa com H? H. Quem lembra? Hambúrguer. Hambúrguer começa com H. A. Vamos lá. Vamos pegar outra letrinha, tá bom? Outra florzinha. Pega essa. Ai, quase que tia erra. Deixa eu colocar no meio. Olha só, que letrinhas são essas? H. U. Como é que se lê? U. Muito bem. Eu falei o nome das figuras. Qual dessas figuras começa com H? U. Muito bem. Hulk. Hulk começa com H? U. Vamos pegar outra florzinha. Olha só. Tia vira ela, que ela tá de cabeça para baixo. H. O. H. O. H. O. Como se lê? O. Porque o H não tem som. aqui, ó. Aqui, ó, dessas figuras. Qual dessas começa com H? O. Homem. Homem começa com H? O. Sim, não é isso? Vamos colocar aqui, ó. H. O. Homem. Falta duas florzinhas. Vou pegar essa. Olha só. H. E. Como é que se lê? E. Muito bem. Dessas figurinhas que está sobrando, qual delas começa com H? E. Helicóptero. Helicóptero começa com H? E. Vamos lá. pegar outra. Faltam só uma, né? Olha só. H. E. Como se lê? E. Muito bem. Agora sobrou quem? O hipopótamo. Não é isso? Hipopótamo começa com H? E. A letrinha de hoje foi a letrinha H. A tarefinha de vocês é na página 65 e 66. Na apostila, tá bom? Tchau. Tenha uma ótima segunda-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.